Tudo meio esquisito, tudo meio legal também. Aqui, ó, tem umas três perguntinhas aqui. Pô, tá legal pra caralho o nosso papo aqui, cara. Tô curtindo muito, muito, muito. Aqui, ó, o Henrique fala pra você falar a respeito de uma entrevista que você deu pro Cabrini. Cabrini, é. O que que rolou isso? Ah, do Cabrini foi uma filha da putagem grande. Grande. Me chamaram, a produção do Cabrini, pra fazer uma entrevista sobre esteróis e tudo mais e tal. E eu recusei. Falei, não, não tem por que eu ir pra um programa de TV jornalístico, né, falar sobre esteróis. Não sou médico, não sou nada. Não vou falar, isso é tendencioso, com certeza. Ah, beleza, então tá, beleza, tranquilo. Aí passou um mês. Bom, a gente quer muito o Léo no programa, a gente mudou a pauta. Vamos falar sobre a carreira dele, como ele concilia shows e a vida atlética e tal. Falei, agora sim, beleza, isso dá pra falar, é minha vida. Fomos, vou, pode confirmar, foi. A pauta era essa, até então. No meio da entrevista, e o anabolizante? Não, foi só sobre anabolizante. Só sobre anabolizante. Não falaram nada. Eles me acompanharam num show, pra dar uma ditubiada. A gente pode filmar um show, o Teofódio? Fiz um show em Santos, algum lugar aqui em São Paulo, eles foram, filmaram. Só que aí pegaram a música minha de maromba, só botaram ela e falaram que eu incentivava os jovens a usar esteróis anabolizantes. Aí, tipo, quando eu me cheguei lá no estúdio, eu tava num estúdio preto, com uma luz branca em cima de mim só. Eu não tive contato com o Cabrini em nenhum momento antes do coisa, pra ver pauta, nada. Ele entrou gravando, já com lapela, pum, outra luz nele. Quem é Léo Stronda? Eu falei, caralho, aí é foda. Eu falei, porra, mané, não sei, agora sim, eu fico até na dúvida de quem sou eu agora aqui. Aí eu resumi quem sou eu ali, e aí começou, esteroide. Quanto tempo você usa esteróis anabolizantes? O que você acha sobre esteróis anabolizantes? O que você acha que aconteceu? E você, no constrangimento, foi respondendo. Fui, eu tava meio perdido, assim. Eu falei, caralho, beleza, vamos responder. Tentei dar um jogo de cintura de responder algumas coisas. Só que chegou num momento em que ele mostrou uma matéria de um moleque que tomava esteróis anabolizantes, que comprava o esteróis anabolizantes num ponto de ônibus com um amigo. Porra, na granja. E que ouvia minhas músicas. Então, por isso, eu era o influenciador que influenciava ele a usar esteróis anabolizantes daquele jeito. Aí eu falei, mano, eu nunca falei pra ele comprar esteróis anabolizantes num ponto de ônibus. Nunca. Pelo amor de Deus, eu nunca fiz isso. Aí, pra que não bastasse, entrou a mãe de um moleque que morreu por causa de esteróis anabolizantes. Outro cara. E por acaso, eu saquei... Só um pouquinho, Léo. Nós temos uma surpresa. Traz aqui a mãe. A mãe já chegou chorando. Meu filho morreu por causa de esteróis e você fica influenciando e tal, sei o quê. E aí, o que você sente agora aí, vendo aí que uma mulher que morreu por causa das suas músicas? Eu falei, que isso? Não foi por causa da minha música, não, cara. Por acaso, quando falou o nome do moleque, eu lembrei da matéria que tinha saído recente sobre esse moleque. E eu lembro que ele tinha... A matéria dizia que ele tinha morrido por embolim pulmonar. Ou seja, ele pegou um esteróis anabolizante e aplicou na veia um veículo oleoso. Parou no coração, embolim pulmonar. Então, ele não morreu por causa do esteróis anabolizante. E, inclusive, eu falei para a mãe, eu falei para a mãe, mãe, eu sinto muito pela sua perda, mas o seu filho não morreu por causa do esteróis anabolizante. O seu filho morreu por ignorância, por querer aceitação num lugar onde ele não conhecia. Porque ele morreu por embolim pulmonar. E isso entrou? Não, lógico. Lógico que não. O pior foi isso, que depois de todo esse ataque fulminante, quando foi ao ar a entrevista, tinham perguntas que não eram da mesma resposta. Os caras manipularam? Sim, pegaram uma pergunta, botaram uma resposta nada a ver para montar, para eu ficar meio perdido na edição, entendeu? Para parecer que eu estava assustado na edição. E que eu não sabia responder, que eu fiquei ofendido com alguma coisa e tal. E as partes técnicas que eu falei, ô Cabrini, se você tomar esteróis anabolizantes, você não vai crescer e nem morrer. Você vai ser só um peitinho de cadela prenha e testículo atrofiado, no máximo, porque você não faz musculação. Eu falei para ele isso, de forma técnica, mas falei. Só que isso não foi. Eles não botaram eu como um conhecedor do assunto. Eles botaram eu como um manombeiro burro que só come, treino, dorme e toma bomba, entendeu? E que influenciava jovens a fazerem a mesma coisa. E eu falei, mano, não tem nada a ver comigo isso daí, tá ligado? Mas a repercussão foi muito ruim para você? Para mim não, para ele. Jura mesmo? Ele me ligou no meu celular pessoal, que eu nem sei como ele conseguiu. Ele mesmo me ligou. Pelo amor de Deus, faz um post aí dizendo que estou sofrendo ameaças no Twitter, estou sofrendo ameaças no Instagram, de morte, o caramba, porque estão todo mundo dizendo que eu... O Cabrini pediu para... Caramba, voltou contra ele. Então eu falei, ô Cabrini, desculpa, mas não vou fazer. Não vou fazer retratação nenhuma. Na verdade, eu acho que você devia fazer retratação. Não eu. Não, mas tenta apaziguar as coisas. Eu falei, mano, não vou. Desculpa. Você não contou essa história? Não. Isso você deveria ter contado. Ele me ligou pedindo para pedir retratação e eu falei que eu queria fazer isso é você. É, eu quis deixar em off essa porra assim. É, também. Eu não falei. Acho que é a primeira vez que eu falo assim para alguém assim. Porque... É uma história importante para você contar. O jeito que você contou aqui, eu entendo super. Eu trabalho em televisão, meu irmão. Super entendo o que os caras fizeram com você. Quantas vezes eu fui fazer matéria da Liga, não sei o quê, e eu precisava de um cara que fosse um marombeiro, não especificamente marombeiro, porque eu nunca vi matéria disso, mas assim, uma pessoa que era da droga e que aí você tinha que vender esse cara como ruim. E aí você fala, puta, mas o cara é legal para caralho. O cara é mau pra gente. O que eu faço agora? Foda-se. Pega o que ele falou ali e deturpa. E aí eu dou para os caras, os caras fazem o que ele quiser. Você vai para casa e chora depois. Foi um dos motivos pelos quais eu não conseguia aguentar. Não tem que ter muito estômago para fazer isso. Tem, tem, tem. Eu me senti muito mal quando eu saí lá da entrevista. Eu saí, sabe, com aquela angústia, tipo assim, caralho, me usaram para fazer um bagulho super tendencioso, horrível. Eu acho que também isso deve ter te ajudado a saber aonde se expor também, né? Te ajudar a escolher melhor aonde você vai estar. Eu depois pensando, eu falei, porra, eu podia até falar, não vou dar mais essa entrevista. E saí fora, foda-se, não estava ganhando um real para estar ali. Fui convidado e não tinha cachê, nada, porra nenhuma. Fui porque eu achei que eu ia falar sobre minha carreira, entendeu? Eu fui totalmente enganado ali. Eu podia, meus advogados, me falaram, falou, Léo, quando for assim, sai, mano. Fala, não vou responder isso, acabou, sai fora. Não vim aqui para isso e sai fora, mano. Só que na hora eu fiquei tão puto com a situação dele ter me virado o jogo que eu quis tentar rebater, sabe qual é? Só que na edição não deixou eu rebater. Na edição ficou só eu como idiota. Estou tomando, né? Estou tomando, né?